Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estão bem também galera, eu sou o Igor e hoje nós vamos aqui em busca de uma pista, em busca do cartódromo, olha só, já estou aqui aproximando, mais um vlogzinho, inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias, conto muito com a sua força e ajuda demais, bora ajudar a gente a chegar aos 22 mil inscritos, tá faltando um pouquinho, se você se inscrever aí, vai ajudar a encurtar nosso sonho, nossa meta, então é isso aí. Bom rapaziada, ó tá asfaltando na rua aqui mano, eu já estou vendo a pista dali, mas eu quero ver onde é a entrada. Qual que é o intuito desse vídeo? Eu vim aqui nessa pista, porque eu quero ver se essa pista tem um espaço legal para a gente fazer uns testes, fazer uns aceleros, né, ver se ela tem uma retona muito louca, então esse é o intuito do vídeo de hoje, estamos aqui em busca de uma pista para a gente alugar, para a gente fazer aí uns vídeos legais de acelero, olha velho, parece que tem uma reta ali, hein. Ali galera, ali já dá para ver a pista, nossa eu ia entrar aqui, tem um buracão aqui, ó, bom, ó, tem uma ambulância ali e tal, parar aqui velho, só para a gente tentar ver alguma coisa ali. Vamos lá, bom, eu sinceramente não conheço essa pista, cara, a pista é grande, hein galera? Cara, essa pista dá para fazer até um track day nela, Olha lá, tem um neira andando lá, ó. Bom galera, acelero não dá, velho, isso aqui é legal para um track dayzinho, no máximo. Não dá para medir um 0 a 100 nessa pista não, não tem espaço, ela é pequena. Tem mais lá para frente, vamos lá ver. Bonita aqui, hein galera, o que vocês acharam? Massa demais aqui, velho. Olha, a entrada já é ali, ó. Bom, é um cartódromo, né velho, então a gente, a gente sabe aí que dá para juntar uma galera e fazer até um campeonatinho, uma corrida de kart aqui, a pista é massa demais, olha lá, ó. A entrada é aqui. Ah, mas aqui já não dá para ver mais nada. Eu não vou entrar, não, porque o pessoal vai perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? Está fechada a pista. Mas é top, velho, gostei. Pena que para acelero não dá, galera. Para acelero, olha uma estação do Semiga. Para acelero, a gente vai ter que buscar aí uma outra pista. Onde será que sai aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Estou indo aqui por rumo, eu não sei nem onde que eu vou sair aqui não, galera. Ah, isso aqui é a Rua de Terra, velho. Ah, que mole que eu dei. Dá uma ré aqui. Eu não ligo, tipo, o carro na terra não, vocês sabem, mas não é o caso hoje, não tem necessidade, né? Aí. Lugarzinho gostoso esse aqui, velho. Aí, olha, essas pilastras brancas aí, todas são o cartódromo. Aí, olha, vamos ver isso aqui, dá para ver. Ah, lá tem iluminação, tem tom, tem campeonato aqui à noite. Aí, começa aqui, olha. Aqui dá para ver alguma coisa? Não dá, não. Tem um muro ali. Começa aqui e vai, tá vendo? Top, né? Pistinha é grande, olha lá, tem uma ambulância. Cara, será que tem track day aqui? Será que tem track day? Ah, eu estou olhando daqui, acho que não rola de track day ali não, hein? Poxa, velho, mas para um cartezinho aqui deve ser top, hein? Tá, não é nenhuma Nürburgring, mas topzinho, velho. É engraçado, não é espação aqui, né? Daria para ter continuado a pista aqui. Falar é muito fácil, né? É. Aí o dono do cartódromo escuta eu falando isso e falaram, beleza, é só você pagar aí o resto do lote que a gente faz a pista. Ai, velho. Olha o sacolé aí, ó. Mentira, aqui não é sacolé não, sacolé no rio, né? Aqui é picolé. Eles vão asfaltar aqui, ó, que top. Vocês lembram que a gente fez aqui para cima em uma região de sítio ali uma vez fazer vídeo do Up na terra? Foi ali. Opa, estou passando, pai. Aí, esse carro está um cheirinho de novo, muito gostoso, viu? Nossa, gosto demais desse carro. E falando isso, sem ser essa semana, na outra, estamos descendo, hein? Pegar um litoral. Alô, RJ? Estamos aí. Aí, eu tenho que ver, eu não sei se eu vou de Civic ou se eu vou no K. Tenho que ver ainda o que eu vou fazer, mas acho que eu vou de Civic, velho. Mais confortável para viajar, né? Vamos ver ainda. E aí, vocês querem vídeo de rolê na estrada? Vocês querem ver um conteúdo diferente? Deixa nos comentários aí se vocês querem acompanhar aí uns vlogsão da viagem. Bom, galera, feedback aí sobre a pista ali. Acho difícil. Não vi ali um bom espaço para... Tipo assim, não é que a pista é ruim, não estou falando isso. Mas, para o nosso tipo de uso, eu não vi, sinceramente, uma possibilidade de a gente fazer ali. Por quê? Eu queria uma pista... O ideal, velho, seria a gente fazer um... Seria, tipo assim, uma retona de uns 3 quilômetros. O ideal seria isso, entendeu? Eu precisava disso para fazer zerar 100, para fazer 200 metros, para fazer retomada, para comparar teste de desempenho e tal. Era bom uma reta para a gente medir desempenho. Eu não estou querendo fazer racha, eu quero medir desempenho, entendeu? Então, assim, é... Não sei, velho. Aqui é fraco de pista para esse tipo de coisa. Não tem tanta pista, assim, para fazer esse tipo de conteúdo, não. Tem os México, né, velho? Mas, os México que estão dando treta aí, vocês estão... Os caras que estão indo para o México aí, estão tomando um banho aí no YouTube. Então, está osso. Não tem muito o que fazer, não. Estou afinsácio de fazer esse conteúdo de acelera e tal, velho. Mas, se não for em pista fechada, não rola. Não adianta. É postar o vídeo e o vídeo cair. Não tem jeito. Acabou. Quem postou, postou. Quem não postou, não posta mais. É gancho de uma semana que está dando no YouTube, galera. Uma semana. Esses videozinhos, assim, de México. Uma semana. Então, tem que ficar esperto, né? Ficar esperto para... Porque uma semana de gancho é tenso, velho. É tenso o negócio. Aí, depois, na hora que você volta a postar, velho. Nossa. O engajamento do canal está lá embaixo. O YouTube não entrega. Já não entrega, né? Mas aí, piorou. Não entrega vídeo para ninguém, né? E fica nessa aí. Olha o Golzão aí, ó. Ah, falando isso, essa semana tem vídeo do Golzão, hein? Vamos lá levar ele para transferir. Eu e o Niel. Nós vamos juntos lá no Detran. Temos que levar as rodas para a gente trocar, né? Então, vocês vão acompanhando aí um vlogzão. Matar a saudade aí do Golzão. Quem era fã do Golzão aí no canal, né? Vlogzinho lá no Detran de leve. É isso aí. Golzinho está alinhado, hein, velho? Deixa eu ver. Está alinhadinho, velho. Está alinhadinho o Golzão. Galera falando do preço do combustível naquele vídeo e tal. E falando que o etanol lá... Ah, que o etanol está seis, está sete, está oito. Não, oito é mentira. Oito não teve, não. Mas a gente falando que o etanol está quase sete lá e tal. Velho, tenso, hein? Tenso, tenso, tenso. É difícil ter carro. Difícil. Ali, aquele lugar ali, ó. É para... Olha lá. O pessoal fica aprendendo a andar de carro ali, ó. Não, andar de carro todo mundo sabe, né? Fica aprendendo a dirigir. Olha lá. Mas não tem espaço também. É fechado e tudo, mas é um quadrado. Não tem o que fazer. Oh, resolveu o problema, tá? Eu esqueci... Oh, eu sou vacilão demais, né? A gente fez aquele vídeo e tal, desmontando ali o porta-luvas. Eu fiquei tão emocionado, velho, que eu esqueci de andar no carro para fazer o teste. Mas resolveu, velho. Pode ficar tranquilo. Não resolveu 100% não, mas assim, do que estava, melhorou 80%. Então, assim, para mim resolveu. Agora já não está me incomodando mais. Está fazendo barulhinho ali em algumas regiões, mas já não está me incomodando mais. Então, podem ficar aí sossegados. Que deu para resolver aí. Nossa, pensa num barulho que estava me enchendo a paciência. Era esse barulho, galera. E a gente conseguiu resolver aí. Então, eu fiquei muito aliviado, tá? Aí. Ele estava aqui, nesse mesmo lugar que eu estou passando aqui, ele ficava vibrando. Com a vibração da pista, ele ficava vibrando, sabe? Então, assim, é surreal o negócio disso. Estava impossível de andar no carro do jeito que estava, né? Bom, rapaziada. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Deixa aí o que vocês acham da pista ali do kart, velho. Sei lá. Eu acho que não dá, não. Porque a gente quer. A pista é boa e tal. Parece ser bem lisinha. Tem uma paisagem bonita e tal. Mas, para o que a gente precisa, eu acho que não rola. Não vi um espaço ali para dar uma esticada boa, não. A gente precisa de uma pista de arrancada, tá? A gente precisa de uma pista de arrancada. Bom, mas é isso aí. Fica assim. Bom ver vocês aí. Até o próximo vídeo. Até daqui a pouco. Valeu, é nóis!